Música Chegou o Mundo da Menina na época de São João O quarto fica todo enfeitado, fica todo decorado com bandeirinhas de tecido Ih, não rimou Música Oi meninas, eu sou a Nina e aqui é o Mundo da Menina Hoje a gente vai fazer bandeirinhas de tecido inspiradas nas festas de Nina Só que essas bandeirinhas são pra enfeitar o quarto o ano todo Você vai precisar de uns tecidos, uma tirinha de tecido, tesoura, cola, régua, lápis, pode ser de cor Uma parte de uma caixa de cereal ou uma cartolina grossa Primeiro a gente vai marcar 16 centímetros pro nosso tracinho da bandeira Aí depois a gente vai fazer como se fosse um T Você vai na metade do 16 centímetros, que é 8 A gente vai fazer vários risquinhos Também vai ser 16 centímetros Aí depois a gente vai puxar o traço, que também é 16 Esse triângulo com dois lados iguais se chama isósceles Atenção professores de matemática, nota 10 pro Mundo da Menina Agora eu vou recortar Música Eu já terminei de cortar, ficou assim Nosso molde das bandeirinhas já tá pronto Agora eu vou desenhar aqui, mas só que no tecido É sempre do lado oposto que a gente vai fazer Eu vou fazer várias Música Música Já terminei de recortar todas Agora a gente vai precisar da tirinha de tecido E a gente vai colar as nossas bandeirinhas Agora você vai dobrar Pra deixar uma marquinha pra gente colocar direitinho Depois você vai marcar 20 centímetros E aí começa a colar as suas bandeirinhas Primeiro você vai passar cola atrás Eu vou usar a cola branca Mas se você usar a cola de silicone Você tem que pedir ajuda pra sua mãe ou pro seu pai Esse que sobra, deixa Porque você vai amarrar em algum lugar Aí depois você vai passar cola em cima E vai dobrar Já colei a primeira Agora eu vou com a segunda Mas é muito importante deixar 3 dedos de distância Entre uma bandeira e a outra Música Já terminei Olha que bonito que ficou Música Gostou do vídeo? Se inscreve no canal pra não perder nenhum programa Deixe seu like E os próximos temas do Fora da Caixinha Já estão no Insta e no Face da Bampilli Agora é só achar um lugar pra pendurar Música 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 Música